Música Foi dada a largada para o início de novas trajetórias aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E assim começa o primeiro semestre letivo de 2020 com a chegada de muitos alunos. A TV Campos foi conferir como está sendo essa primeira semana. Então vem com a gente! Cerca de 4 mil novos estudantes agora fazem parte da UFSM. Vindos dos mais diversos locais do estado e também do Brasil, carregam na bagagem grandes expectativas para dar início ao semestre. A faculdade aqui é UFSM, ela é muito preparada e ela até dá muitos recursos para você ser um grande profissional. Então eu estou com expectativas muito altas. Estou adorando, está sendo uma experiência incrível. Sempre foi meu sonho estar aqui, ainda mais cursando jornalismo. Então está sendo muito legal. Eu fui muito bem recepcionada pelos meus veteranos, pelos meus colegas também. Vim de Sacramento, Minas Gerais. Eu comecei o curso de Medicina esse semestre. Pelo que eu estou conhecendo da faculdade, é uma faculdade muito boa. Eu estou com altas expectativas para sair daqui, uma profissional bem humanizada, empática, que o pessoal daqui é maravilhoso. Eu estou achando aqui bem grande, tipo, a natureza aqui é muito bonita. Eu sou de Bagé e sou bicho terapia ocupacional. Estou amando. O campus é muito legal, bem aconchegante. Pelo histórico, pelo tudo que eu vejo sobre a UFSM, eu tenho ótimas expectativas de estar estudando aqui. Estou gostando bastante. Essa semana a gente já conheceu os colegas, conheceu vários lugares, o prédio. Já teve um pouquinho de contato com os professores. São todos bem legais. Eu venho de Chapecó, Santa Catarina, não é Santa Catarina, e eu vou começar a cursar agora Medicina. O pessoal aqui é super receptivo, a universidade bem grande, bem legal. E, principalmente, o pessoal aqui da cidade também, super receptivo. Eu estou me adaptando bem, bem legal aqui. Para integrar os novos alunos, a universidade prepara a Semana da Calourada, com diversas atividades nas quais os calouros podem conhecer projetos de extensão e pesquisa em que poderão atuar, saber mais sobre os cursos e suas rotinas e outros serviços que serão úteis para a vida acadêmica. Através da assistência estudante da UFSM, então, o aluno, em geral, ele vai ter, se ele tem o benefício socioeconômico, ele tem direito à gratuidade no restaurante universitário, nas refeições. Se ele não for de Santa Maria, ele tem direito a uma moradia, uma vaga na moradia estudantil, auxílio transporte, auxílio material pedagógico, que, inclusive, estão com os editais abertos agora, bolsa formação para eventos, assistência odontológica aqui na praia. Se mãe moradora da casa, ela vai ter direito, então, a um auxílio creche, se não conseguir uma vaga na rede municipal. Atrações culturais, com um momento bacana de acolhida mesmo, para o aluno se sentir realmente pertencendo à UFSM, não só ao seu centro, né? Para ele ter a noção da grandiosidade da nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto